Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais uma atualização do Oxygen Not Included. Saiu ontem, dia 15, se eu não me engano. Deixa eu ver que dia que é. É, dia 15, saiu ontem a atualização e eu tava realmente aguardando sair do beta, tá, pra poder fazer um vídeo sobre, porque eu já tava cansado já de toda vez que eu fazia um vídeo sobre o beta do One, aí as coisas não estavam funcionando, né, as artes não estavam prontas, então o beta é só pra testar mesmo, sabe, tipo, porque você não consegue fazer praticamente nada, principalmente no início do beta, quando ele acaba de sair. Então pra todo mundo que chegou nos comentários e falou, Marcelo, você não viu a atualização? Marcelo, sim, eu vi, eu vi, eu sou inscrito lá no fórum da Clay, então eu recebo as atualizações no meu e-mail, pipoca aqui pra mim que saiu a atualização, na Steam também mostra pra mim que o beta tá liberado, mas eu realmente não quis gravar no beta, tá, eu quis realmente esperar sair a atualização aí pra gente poder ver, de fato, tudo que tem disponível agora aí nessa nova atualização, que não é pouca coisa, tá, saiu bastante coisa e vemos aí uma luz no fim do túnel aí com relação a conteúdos de Oxygen Not Included, lançados, né, porque provavelmente em breve o jogo vai contar com microtransações, eu acho, eu acho, tá, e aí isso talvez dê um respiro aí pros desenvolvedores pra eles poderem se empenhar um pouco mais nas atualizações do Oxygen Not Included, beleza? Então vamos lá, o que a gente já tem de cara aqui, de novidade grande, grande, temos aqui o armário de suprimentos, tá, nesse armário de suprimentos aqui agora nós temos peças de roupas e imobília, né, dentre outras coisas que você vai liberando, a gente só não sabe ainda como é que isso vai ser liberado, se vai ser por tempo de jogo, se vai ser pago, tá, ainda não, essa informação a cliente ainda não passou, mas o mais importante é que agora, né, temos aí algumas estruturas, obra de arte, tops e macacões, partes de baixo, luvas e calçados, tá, liberando essas coisas aqui, ó, pode ver que eu já tenho aqui dois tipos de quadro novos liberado, ó, tá, isso aqui provavelmente vai encher depois, vai ter várias coisas, aqui nas estruturas eu já tenho um vasinho novo, tenho um papel de parede novo aqui, ó, dois papéis de parede novo e uma cama nova, tá, Marcelo, como é que você liberou essas coisas aí já? Então, todo mundo que tem o jogo, simplesmente pode chegar e clicar aqui em verificar envios, isso aqui vai te mandar pra página da Clay de recompensas, você tem que logar a sua conta, por exemplo, a minha conta, ela é linkada com com a conta da Steam, né, beleza, é só você ir lá e aí vai aparecer três baúzinhos lá pra você, deixa eu abrir aqui pra vocês verem como é que é, pronto, você vai cair nessa tela, na verdade você não vai cair nessa tela aqui, você vai cair na tela pra fazer o login, tá, pra vincular a sua conta, que nem que eu tenho outras contas ainda pra vincular, mas eu não vinculei, tá, aqui ó, tá vendo informações do usuário, recompensas, essa guia aqui em cima aqui, aí vai cair aqui nessa parte, tá, minha conta já está vinculada lá em cima, você desce aqui um pouquinho, tem esse ícone aqui, ó, do Oxen Not Included, clicou nele, ele vai abrir pra você aqui o que você tem pra resgatar, por enquanto tá zero, tá, isso aqui são de graça esses três pacotes, eu abri os três, as três coisas que vieram, as coisas que vieram pra mim lá, elas foram aleatórias, tá, então provavelmente pra você vai vir diferente, eu queria muito a caminha do, do, da, da bolha, né, eu acho que é a cama mais top que veio, mas infelizmente veio a do carrinho, mas tudo bem, depois mais pra frente a gente vê aí como é que libera, tá, então é dessa forma aqui que você vai resgatar, né, os seus, é, como é que eu posso dizer, os seus cosméticos no Oxen Not Included, né, vai ser por aqui, tá, por essa tela. Bom, beleza, aí o que tem mais daí, Marcelo? Então, aqui na parte aqui dos, dos guarda-roupas aqui, ó, você pode montar o seu conjunto, que nem eu montei esse conjunto customizado aqui, luva vermelha, blusinha verde, calça laranja e sapato preto, tá, você pode criar um novo conjunto aqui, com os conjuntos que você tem, depois provavelmente vai ter uma infinidade aqui, vai ser tipo Don't Starve, tá, pode se preparar que a Clay vai pegar pesado nisso aqui, pode se preparar, e eu acho legal, e eu acho legal porque vai trazer mais jogadores, os desenvolvedores vão ficar mais, mais ligeiro, eu acho bacana que tenha isso sim, tá, independente se vai ser com micro transação, se não vai, tá, eu não tô nem aí, eu não tô nem, mano, é aquela velha história, tá, pega meu dinheiro, só me dá um jogo legal, aí, ó, beleza, e aí que você monta, vou cancelar aqui, ó, descartar as alterações, e aí depois que você monta aqui o seu guarda-roupa, você pode vir aqui na parte duplicante, você pode escolher quais duplicantes você quer que receba o seu set de roupa customizado, que nem, por exemplo, aqui no André eu coloquei aquele set lá, eu, por exemplo, posso chegar no Catinga aqui, ó, abrir o guarda-roupa e colocar nele também o mesmo set de roupas, ó, e designar o conjunto, então agora o Catinga, ele sempre vem com essa roupa, tá, então pode aguardar que vai vir muita coisa bacana nesse sentido aqui, tá, logo mais provavelmente também vai ter customização de rosto dos duplicantes. Tá, Marcelo, legal esse monte de coisa aí, mas e aí, do jogo, o que que a gente tem? Então, vamos lá, é, agora, né, ao iniciar um novo jogo, vamos iniciar um novo jogo aqui, pode ser no modo clássico, você tem agora mais um traço de história, um traço novo, então tem o sintetizador Sônio, que é o do Sôninho lá, né, tem o manipulador de criaturas, que é o que transforma a criatura na próxima, em uma evolução aleatória que ela tem próxima, né, e agora o misterioso Eremita. Descubra um personagem recluso que vive uma relíquia do Grávitas e convença-o a se juntar a esta colônia. Revelações de seu passado podem ter implicações de longo alcance para duplicantes em qualquer lugar. Até seu abrigo improvisado pode ter alguma utilidade. Beleza, vamos ver isso aí no jogo. Ó nós aqui outra vez, voltemos pro jogo. Bom, vamos lá, é... Primeiramente, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que funciona esse Eremita novo aí, como é que é que a coisa vai funcionar. Basicamente, tá, você vai encontrar esta estrutura aqui. Eu não vou mostrar pra vocês todos os passos, tá, porque eu acho que seria spoiler demais, tá, eu acho que é legal ir fazendo, talvez a gente faça na série atual, eu vou fazer um esqueminha na série atual pra gente colocar esse cara aqui na nossa série atual, porque é a única coisa que entrou de novidade que a gente não vai conseguir utilizar na série atual, tá. Então, provavelmente, eu vou usar o debug pra colocar um... esse cara aqui, né, pra gente ter o... o Eremita aí na nossa base, tá. Eu não sei como é que vai funcionar, porque provavelmente deu algum problema, mas eu vou testar antes pra gente ver como é que fica, tá. Se der, eu coloco. Tá. Aqui, ele já tá na minha base, ele tá por aqui, cadê? O nome dele é Jorge, ó. É esse cara aqui, ó. Tá, mas ele não fica disponível na base, tá. Ele vai tá aqui dentro, aqui, escondido. Ele é um cara recluso. Pra quem viu o short aí da... da introdução desse update novo, vai entender mais ou menos como é que é, tá. Ele tá... é... aqui dentro. Isso aqui é um armazenador da Gravitas e ele transformou em... em casa, tá. Tem alguns passos que você tem que fazer aqui. O primeiro deles vai ser... é... bater aqui, né, na... na porta dele, pra avisar que a gente tá por aqui. O segundo é oferecer vários tipos de comida luxuosa pra ele, tá. É... hambúrguer congelante, pão apimentado, a torta, tal. Você tem que oferecer pelo menos três tipos de comida diferente pra ele. Aí, fora a comida, você vai ter que fornecer eletricidade pro armazenador. Ele consome aqui 60 watts, tá. E aí, tem que dar uma decoração aqui em volta de pelo menos 120, a decoração. E aí, ele vai ir subindo algumas porcentagens lá pra você, pra avisando tudo que... pra avisar tudo que foi feito, tá. O mais demorado, eu acho que é o da iluminação, né, que é fornecer eletricidade, que demora, se não me engano, acho que 10... 5 ciclos, eu acho que demora. É isso mesmo, 5 ciclos. Depois de 5 ciclos com as luzinhas aqui acesas e todos os... os quesitos aí cumpridos, tá, o Jorge, ele vem pra... eu não sei se o nome dele vai ser Jorge em todas as colônias, tá, mas aqui pelo menos é Jorge. É... ele vem pra colônia. Depois que ele vem pra colônia, isso aqui se torna um armazenador de carga, é, de fato, e ele acumula até 250 mil quilos dentro dele, tá, você pode colocar o que você quiser dentro desse armazenador, ou então você pode desconstruir ele, tá, e ele tem 800 quilos de aço, ele se transforma em 800 quilos de aço, beleza? Quando o Jorge vem, ele traz ainda junto com ele uma caixa de ferramentas, que é um item decorativo, né, nada demais, caixa de ferramenta enferrujada, e basicamente são esses passos que você tem que fazer pra trazer o Jorge pra sua base. Marcelo, e o que o Jorge tem de bom? Bom, ele é um duplicante extremamente habilidoso, tá, ele vem ali com várias habilidades aqui, ó, Olha lá, olha o tanto de pontos, aqui ele já mudou, tá, ele já ganhou alguns pontos aí por eu ter colocado, é, traços nele aqui, né, mas ele vem realmente com essa quantidade de pontos aqui, tá, 7 de pilotagem, construção, escavação, ele vem com tudo 7, só que aí com maquinaria ele vem 12, pecuária ele vem com 12 também, e atlético ele vem com 12 também, o resto vem tudo 7, acho que cozinhar vem 10, é, cozinhar vem 10. Então ele é um duplicante extremamente habilidoso, fora isso ele vem com 3 pontos de skill pra ser utilizado, tá, então este é o traço do ermitão que a gente vai encontrar daqui pra frente no jogo, e essa é a maneira que você consegue trazer ele pra base, e quando você traz ele pra base, ele é diferenciado nesses sentidos. Aí você pergunta, Marcelo, o Jorge pode mudar de roupa? Pode, olha lá, você pode pôr roupas diferentes no Jorge sim, apesar dele continuar mal trapilho por baixo, ele pode utilizar outras roupas. Vamos lá, próxima novidade agora, realmente entrando no gameplay, temos o geotunador, né, que é essa estrutura aqui, né, ela é liberada no midgame, vamos entrar aqui, ela é liberada no midgame, deixa eu ver, geotunador, aqui ó, é liberada no midgame, assim que você tem acesso a pesquisa científica aplicada, você já pode liberar o geotunador. O que que ele faz, Marcelo? Bom, basicamente, tá, ele é casado com uma outra novidade, né, que agora nós temos a sala de laboratório, tá, dentro do laboratório, é, objetos de ciência tem um bônus de eficiência, eu não sei exatamente qual que é esse bônus de eficiência, deve aumentar ali a velocidade com que a ciência é produzida, ou com que esses equipamentos, mas assim, esse equipamento aqui, ele só funciona dentro do laboratório, tá, então se ele não estiver dentro do laboratório, ele não funciona, então logo não vai mudar nada, ele é, ter um bônus de eficiência dentro da sala do laboratório, porque ele não funciona fora, tá, o que que precisa pra ter um laboratório? Você vai precisar ali, ó, de uma fonte de luz, duas estruturas científicas quaisquer, nenhum maquinário industrial, e vai de 120, ó, de 32 blocos a 120 blocos. Pra que que serve esse geotunador, Marcelo? Ele já tá conectado aqui, depois que você constrói, assim que você constrói ele, na verdade, ele vai mostrar pra você todas as estruturas que você tem pra pesquisar no seu mapa, tá, vai aparecer aqui todas, mas só que vai aparecer apagado, tá, qualquer uma delas que aparecer aqui, mesmo ela estando apagada ou não, você der dois cliques em cima, ele vai te levar pra lá, aí, ó, ele já me leva pra lá, tá, por que que é, agora tá aparecendo aqui? Porque eu fiz a, instalei ali o dispositivo ali, né, da pesquisa, inclusive, outra novidade, agora mostra a produção média, né, do, das estruturas, então, por exemplo, esse, é, geyser aqui de, essa fumarola de vapor frio, ela mostra ali pra gente que ela tem uma produção média, de 1626.3 gramas por segundo, o que que isso significa? Isso significa que isso é a média entre ele ativo e ele inativo, então, por exemplo, durante aí vai 300 ciclos, a média de produção desse geyser vai ser de 1626 gramas por segundo durante todo esse tempo, tá, isso aqui quer dizer essa média, tá, mas os outros dados continuam ali disponíveis. Reparem aqui que ele já mudou aqui, ó, ele aumentou a quantidade de vapor pra 980, tá, e ele aumentou a temperatura desse vapor pra 130. Por que que isso aconteceu, Marcelo? Exatamente por causa do geotunador. Reparem que ele apareceu ali, ó, que ele está geotunado agora, ó, tem aqui, ó, geotunado 1 de 4, tá, vamos voltar lá no geotunador, aqui, ó, foi esse aqui que eu fiz, geotunador. Vocês viram que estava 1 de 1 lá na estrutura? Ó, aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó, que esse geyser é alvo de um geotunador. Eu posso clicar em outro geotunador e clicar aqui pra colocar? Posso, ó lá, eu posso colocar mais 1 nele? Posso. Posso colocar mais 1? Posso de novo. E mais 1? Posso outra vez. E mais 1? Não, aí já não pode. 5 é o limite, tá, e aí com 5 nele, vamos ver como é que vai ficar lá os status dele, com 5 tunadas que a gente deu nele. Olha, ele tá mostrando ali que ele tá com 1 de 5, tá, os outros ainda não foram habilitados, vamos esperar habilitar e a gente vai ver pra quanto que vai essa tunada que ele tomou. Ó, pra ele ser tunado, tá, ele tem que, o duplicante que é responsável por esse trabalho, né, ele tem que chegar até aqui o geotunador e ele tem que fazer aquele processo ali de ciência e colocar algum material pra que isso seja feito, tá, no caso aqui pra tunar essa fumarola, gastou barrela, tá, tá gastando barrela e essa barrela vai sendo consumida aos poucos, tá vendo ali dados restantes, ó, tá diminuindo em 89, 88, 87, quando acaba, eles tem que repor de novo. Beleza, vamos observar lá como é que ele ficou agora depois dessa tunada. Agora, ele é um ge... uma fumarola de vapor frio que libera 16 quilos por segundo a uma temperatura de 210 graus, ou seja, colocou uma turbina aqui em cima, GG, né, GG. A Clay, ela simplesmente, na minha humilde opinião, tá, na minha humilde opinião, eu acho que a Clay acabou de quebrar de vez o jogo, né, com essas estruturas aqui, ah, Marcelo, mas tem que fazer tal coisa, ah, Marcelo... mas não importa, que nem tudo que a gente fazia antes com relação a geysers, vulcões, vulcões nem tanto, né, mas geysers e fumarolas que liberavam o líquido, é... não precisa mais ser feito. Agora, você, com o gel tunador ali no mid-game ali, você manda pra uma turbina e tira a água lá da maneira que você quiser. Não importa se a água tá poluída, se a água é salgada, não importa, tá, tá, se virar vapor, automaticamente você já vai levar isso embora com uma turbina, produzindo energia ao mesmo tempo, tá, porque isso aqui é a eficiência máxima, né, isso aqui é a eficiência máxima da turbina, 200 graus, a turbina já trabalha ali produzindo 850 watts, então, acabou. Reparem ali que ele tá mostrando ali pra gente quanto é que cada tunada tá dando, ó, cada tunada nele tá dando mais 1625 gramas por segundo e mais 20 graus de temperatura, tá, então, realmente tá bem forte esse negócio aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tem aqui em cima aqui um... aqui, ó, deixa eu mostrar esse geyser aqui, deixa eu só mudar aqui pro geyser, que é esse aqui, é ele mesmo. Vamos tunar esse geyser aí. Tunar aqui, 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 vamos colocar o 5 aqui, 5 gel tunadores, tá, o duplicante com o cientista, ele vem, tá, ele faz essa alteração muito rápido, tá vendo? Essa alteração é feita muito rápido, então você consegue mudar de um geyser pro outro, é, tipo, enquanto um vulcão ou um geyser, ele, é, tá dormente, por exemplo, você não precisa deixar ele tunando, você pode ficar mudando o tempo todo essas estruturas aqui, mas como eu falei, só precisa do duplicante pra fazer esse serviço, né, pra vir aqui e fazer o... a... a... a mudança. Aí, ó, o duplicante vem, altera pro geyser, sobe aqui na bancadinha, ó, ela... eles mal têm pontos de ciência, tá, e ó a velocidade que eles conseguem aplicar essa alteração. E aí, agora, eu tenho aqui um geyser aqui de água salgada, tá, que ele tá produzindo 23 quilos de vapor, porque tá 195 graus, né, e automaticamente já tá produzindo sal, ó, o sal já tá caindo ali, porque é água salgada, quando você transforma ela em vapor, automaticamente ela separa, né, o... o sal. E aí eu tenho duas turbinas aqui em cima, puxando essa... esse vapor, poderia ter mais turbinas com essa quantidade de vapor aqui, dá pra funcionar 11 turbinas e meia com essa quantidade de vapor saindo aqui, né, sem parar de funcionar aqui o geyser, né, ele consegue manter 11 turbinas e meia funcionando durante 213 segundos, que é o período de erupção dele, tá. E aqui eu tô num armazenamento infinito aqui de água, né, que tá... que vai ficar... vai estabilizar provavelmente a 95 graus aqui, e não preciso me preocupar com mais nada, com armazenamento, não preciso me preocupar com mais nada, já era, tá. E aí você pode fazer, por exemplo, uma superpressurização de vapor, dependendo da situação, né, você faz uma superpressurização de vapor, porque o geyser, ele tem limite de pressão, né, de saída aqui, então se eu não colocar mais uma saída aqui pra esse vapor, ele vai acabar superpressurizando. Mas reparem a quantidade de vapor que ainda tem aqui dentro, as turbinas estão trabalhando de forma incessante, na temperatura praticamente ideal aí pra ela trabalhar, e ainda com o sal de graça aqui pra ser utilizado. Ficou extremamente roubado, tá. Cada estrutura, ela vai exigir um certo material. Então, por exemplo, aqui, atualmente, aqui, ó, essas fumarelas aqui exigem barrela, essas daqui exigem absalito, absalito, aqui exige barrela também, se eu não me engano, vai exigir também o fósforo refinado, né, que mudou o nome. Agora você tem o fosforito, e aí depois você transforma o fosforito em fósforo líquido aqui, ó, tem o fosforito, e aí você transforma o fosforito em fósforo líquido, e depois que ele volta pra seu estado, é, sólido, né, ele retorna agora com esse nome aqui, ó, que é o fósforo refinado. Tá, então mudaram o nome aí, mas só mudou o nome, tá, só pra ter uma diferenciação só. E terra poluída, eu acho, acho que o último é terra poluída. Tá, então você vai poder fazer essas tunadas aí, e quebrar de vez aí as mecânicas do jogo com relação à produção de energia e recursos em geral, né, mas principalmente água, né, isso quebra demais a água no jogo, que já é infinita já. Vamos lá, continuando com as novidades, temos agora a estação de controle da missão, tá. Como é que ela funciona? Eu não vou nem colocar aqui pra fazer, porque, sabe, é tipo meio que irrelevante, assim. Mas aqui, eu só tô mostrando pra vocês como é que você precisa, é, entre aspas, fazer ela funcionar, né. Ela precisa, basicamente, ter uma visualização do espaço, né, que é da maneira que eu coloquei aqui, ela tem uma visualização do espaço, e ela também precisa estar dentro de um laboratório, tá. Precisa estar dentro do laboratório pra funcionar da maneira como deveria. Tá, o que que isso aqui faz? Isso aqui vai fazer com que o duplicante venha até aqui, né, no controle da missão, e faça com que os foguetes fiquem... Eu vou mostrar, vai, eu vou mostrar, porque tem animaçãozinha também, né. Ah tá, só um detalhe, tá, esqueci de comentar aqui, antes que eu esqueça, né. Eles mudaram a mecânica de como os telescópios funcionam, tá. Então agora, tipo, não precisa ter um céu completamente limpo acima dele, tá. Então agora eles conseguem enxergar aí através de várias camadas de bloco de janela, de gases, líquidos, tá. Então eles mudaram isso aí, antigamente eles já perdiam a linha de visão, e acabava já com esse detalhezinho aí, mas agora isso aí não tem mais. Bom, basicamente esse aqui é o controle da missão, ó. Depois que os foguetes estão no espaço aí, né, trabalhando, o que acontece, ó, eles vêm até aqui, né, no controle da missão, vou até pausar aqui, ó, pra do lado de fora lá vocês enxergarem melhor o que eu tô falando, lá no mapa estelar. Reparem que dois foguetes aqui, ó, eles estão com um boost aqui, ó, tá vendo, eles estão, ou seja, eles estão mais rápidos, ó, esses dois foguetes, porque eles estão sendo auxiliados pelo controle da missão. Esses outros três foguetes aqui não estão, tá, então é só isso que o controle da missão faz, tá. Ele simplesmente dá um boost no foguete, mas é... Eu acho que é aleatório, tá, eu acho que não dá pra colocar ele exatamente no foguete, não. Ele escolhe aleatório o foguete que tiver o alcance dele pra dar essa melhorada. Eu acho que como todos os foguetes já estão com boost agora, deixa eu ver... Sim, todos ficaram com o boost agora. Era só dois, né, mas agora os cinco estão com o boost aqui, ó. Tá, é pra isso que serve o controle da missão. Vamos lá, continuando com as novidades, agora uma grande adição, tá, uma grande adição. Muita gente não percebeu o potencial desse cara aqui ainda, tá, que é o painel de condução. Como é que ele funciona? Bom, ele vai estar disponível pra vocês aqui na parte de canos, né. A pesquisa dele vai estar aqui, ó, logo no inicinho ali do jogo ali, com o supercomputador, você já vai poder disponibilizar ele, tá, e aí você me pergunta, Marcelo, tá, vai pra que que serve isso aí? Então, reparem que ele tem o mesmo formato de uma ponte, né, inclusive pra colocar ele pra ser construído aqui, tá. E a função dele é basicamente a mesma função da ponte, porém o que ele faz? Ele transforma o líquido que está passando dentro dele, tá, nessa área dele aqui, ó, ele transforma numa atmosfera, tá. Então, isso aqui, é, não é pra ser utilizado num local aonde tem uma atmosfera, tá, por quê? Porque ele vai transformar numa atmosfera o líquido que tá passando dele. Então, a ideia dele, ele não foi feito pra isso daqui, tá, pra isso aqui que eu tô fazendo aqui. Eu criei um loop aqui dentro pra ficar transmitindo temperatura, não, até mesmo porque não vale a pena, porque o cano radiador, por exemplo, o cano radiador de cobre aqui, ó, a condutividade térmica do cano radiador de cobre é de 120. Se eu pegar esse cara aqui, o painel de condução de cobre, você vai ver que é metade da condutividade térmica, exatamente porque ele não é feito pra isso. Aí você me pergunta, Marcelo, e pra que que ele é feito, então? Então, ele é feito pra sanar um grande problema que todo mundo tinha, principalmente no late game, que era condução de temperatura no vácuo, né, estruturas que ficavam no vácuo, e a gente tinha que fazer uma baita de uma gambiarra, fazer uma pocinha de água, fazer uma pocinha de petróleo, passar toda uma estrutura de resfriamento lá de baixo, até lá em cima, não precisa mais, tá, por quê? Porque ele cria uma atmosfera na área onde ele está, tá, qual que é o quadrado, Marcelo, que vale? É só o quadrado, esse quadradinho aqui do meio, tá, se vocês repararem, por exemplo, é, aqui, ó, vou pegar esse daqui, ó, esse autocoletor e vou colocar aqui, ó, na lateral, vocês vão reparar que ele não tá tendo troca de temperatura nenhuma, como ele tá 20 graus, mas esse aqui de baixo que está em contato com o painel de condutividade, né, então vamos lá, vamos, vamos com calma pra todo mundo entender, vou colocar aqui, é somente este quadrado aqui que transforma o líquido que está passando dentro dele numa atmosfera, tá, então isso quer dizer que qualquer coisa que eu construir nessa área aqui, mesmo estando no vácuo, vai trocar a temperatura, então vamos pegar aqui, por exemplo, um telescópio fechado aqui, ó, bimba, vou colocar aqui, vocês vão reparar aqui o que vai acontecer com o telescópio, ele começou a trocar a temperatura lá, a temperatura dele é subindo mesmo no vácuo, por que que tá subindo? Porque a água que está aqui dentro, que tá passando dentro desse cano aqui, tem uma água poluída, ela tá passando a 27 graus, então a tendência com o tempo nesse loop aqui, né, é acabar o que? É acabar igualando toda essa temperatura, é claro que se eu não colocar nada pra resfriar essa água, né, tudo isso que tá aqui são objetos que geram calor próprio, então vai chegar um momento que vai sobreaquecer, tá, mas como a água poluída, ela tem uma grande capacidade térmica, né, significa que isso aqui vai demorar muito, né, Reparem que eu até coloquei vários autocoletores aqui, ó, o loop que tá passando, tá vendo aqui, ó, é só esse cara aqui, ó, que dá o bônus, né, de atmosfera, é só esse cara aqui que cria a atmosfera com o líquido que tá passando dentro, então quem é que tá dentro dele? É esse aqui, é esse autocoletor aqui, ó, ele está a 29.2 graus, pode ver a demora que é pra ele subir a temperatura, vamos acelerar aqui o jogo, vamos acelerar no máximo aqui, na verdade, velocidade, velocidade de debug aqui, ó, reparem, ó, 29.5, 29.6, ó, bem na moralzinha, 29.7, mas, ó, esse aqui de cima que não está em nada a temperatura que ele já tá, ele já tá a 72 graus e ó a velocidade que tá subindo essa temperatura, então essa estrutura aqui, ela realmente, ela veio pra ajudar muito, veio pra ajudar muito mesmo, tá, essa questão do vácuo, a parte da construção dos foguetes, né, a parte dos foguetes principalmente, né, toda aquela área ali dos foguetes que esquenta, né, que precisa de coisa, por exemplo, autocoletor pra carregar o foguete, a gente sabe a dificuldade que é, agora não tem mais dificuldade nenhuma, agora você vai, pode pôr o autocoletor lá do lado do foguete, né, colocar o painel de condução dentro dele e pronto, e passa o seu sistema de resfriamento por ali tranquilamente, sem problema, né, não vai ter mais que se preocupar com esse cara aqui sobreaquecendo no espaço, tá, então essa é uma estrutura muito forte que vem nessa atualização, tá, eu, eu considero a melhor estrutura dessa atualização, tá, o resto pra mim é só mais uma besteirinha aqui, outra ali, mas eu achei esse painel de condução aqui extremamente forte, ó, já tá aqui, inclusive você já pode começar com ele ali desde o early game, você já pode ter ele desde o early game, ele não vai fazer muita diferença na sua base, talvez mais pra frente a gente encontre ele, alguma utilidade melhor pra ele dentro de uma atmosfera, né, mas eu não vejo utilidade nele, eu particularmente não vejo utilidade desse cara dentro de uma área com atmosfera, tá, não vejo por que utilizar, ele realmente é feito pra ser utilizado no vácuo, né, criar uma atmosfera num ponto específico, aonde você quer conduzir a temperatura, beleza, então, gostei muito dessa estrutura aqui, bacana, essa eu gostei. Vamos lá, agora voltando para os cosméticos, né, é, esse quarto aqui que eu criei, na verdade, agora existem três tipos de quarto diferente no jogo, né, se a gente for aqui no painel aqui de salas aqui, vocês vão ver que tem três tipos, o dormitório normal, que é aquele que a gente já começa, né, com os bercinhos ali e tudo mais, dá mais um de moral, né, o dormitório de luxo, né, o que ele precisa? Ele precisa de quatro blocos de altura, um item de decor, não ter berço e ter pelo menos uma cama dessas camas de plástico, né, e aí ele se torna um dormitório luxuoso, que no caso é esse aqui, ele tá com uma cama só, mas eu posso pôr mais, que ele vai continuar sendo o dormitório luxuoso, tá, ele dá um bônus de moral mais dois, só que agora a gente tem quem? A gente tem o quarto privado, né, até que enfim tem o bônus aí do duplicante, tem um quarto só para ele, que dá mais três de moral, só que o que precisa para ter esse quarto aqui? Não pode ter maquinária industrial, é claro, tem que ter parede de fundo, né, tem que ser uma cama confortável e tem que ter dois itens de decoração para você ter um quarto privado para o seu duplicante, e aí você tem um bônus top agora, né, de moral aí por esse motivo. Antigamente você tinha um aliviozinho do estresse pelo quarto ser privado, eu não sei se eles tinham removido isso, mas eu lembro que o quarto ser privado do duplicante, o máximo que você conseguia era um alívio de estresse pelo quarto privado, mas agora realmente você tem uma paulada aí de mais três de moral, isso aqui é equivalente a um banho, né, o banho dá mais três de moral também, então só com o banho e o quarto privado você já tem mais seis, aí você coloca mais seis, por exemplo, do restaurante, já é mais doze de moral, só em dois quartos diferentes você tem mais doze, ó, desculpa, dois quartos e o chuveiro, né, porque o chuveiro pode ficar em qualquer lugar, acho que pode pôr até dentro do quarto do chuveiro, que continua valendo, deixa eu ver aqui rapidão, peraí, tira aqui, tira aqui, talvez tenha ficado muito grande, mas não tem problema, fechar aqui, ó, vamos pôr o chuveiro aqui, colocar o chuveiro aqui dentro do quarto, tá lá, continua sendo um dormitório luxuoso, ah não, agora passou a ser dormitório luxuoso, peraí, não é mais quarto privado? Olha, eu acredito que dá pra colocar o chuveiro sim, eu só não sei por que que ele mudou aqui pra dormitório luxuoso, ah tá, tá, sem parede de fundo, eu tirei as paredes de fundo aqui, ó, vamos colocar as paredes de fundo aqui de volta, e aí eu tenho um banho, um chuveiro dentro do meu quarto agora, e agora um quarto privado com o chuveiro dentro, então só dentro desse quarto aqui eu tenho mais seis de moral, só dentro desse quarto, tá, então, é, mecanicazinha interessante, né, tá faltando realmente um quarto privado aí pro duplicante já há anos, muito bom, bom, vamos lá, agora, né, as grandes mudanças aí já foram citadas, né, agora vamos pra pequenas mudanças aí, algumas até de qualidade de vida, né, é, por exemplo, geysers, aqui, cadê, aqui, ó, geysers, vulcões e tal, agora você pode renomear eles, tá, agora você pode mudar o nome deles, tá, e quando você muda o nome deles, eles aparecem aqui com o nome que você mudou, então você pode colocar o nome que você quiser agora nos seus geysers, fumarolas, vulcões, né, é só encontrar ele e renomear. E por falar em qualidade de vida, né, é, voltando aqui nos, no, nos wallpaper, né, nos, nas paredes de fundo, na verdade, ela foi movida aqui pra base, tá, a parede de fundo, ela não consta mais aqui na área, era utilitários, né, se eu não me engano, ela não consta mais no, no utilitários, ela foi movida pra base, a quantidade de material que você usa pra construir agora as paredes de fundo foi reduzida drasticamente, né, diminuiu agora pra 100, pra 100 quilos, ou seja, ela é construída muito mais rápido do que era antes, né, fora isso, ela promove agora um bônus de decoração, tá, tem um bônusinho legal de decoração, ó, mais 11 de decor, né, e o mais importante de tudo, deixa eu remover aqui o debug, né, agora você pode construir, eita, não removi, peraí, ué, eu tô com a caixa de areia ligada, aí, pronto, agora sim, agora você pode, é, construir por cima de um bloco uma parede drywall, né, não precisa mais desconstruir pra construir outra, então eu posso, é, simplesmente pegar um drywall aqui qualquer e colocar aqui, ó, por exemplo, aí vamos acelerar aqui essa construção, hum, que estranho, ele deu o bloco de construção inválido aqui, ó, vamos deixar ele construir aqui o drywall, ó, será que tá bugado? Ele tá dando local de construção inválido, entregou o arenito, mas não construiu, ê, só o que faltava, né, não tá funcionando, mas eu tinha testado agora há pouco que tava funcionando, ó, vou construir a parede de fundo e vou fazer um bloco de ouro agora em cima dela, e tá, tá, tá bugado, tá dando local de construção inválido, não sei porquê, mas depois provavelmente vai ser arrumado, mas agora você pode construir direto sem precisar desconstruir o que tá embaixo, né, antigamente era um saco, né, principalmente pra fazer bases no espaço, né, vai facilitar bastante as bases no espaço. Olha aí a mudança agora, né, de qualidade de vida aí para os decoradores de base, né, agora você pode clicar no seu, na sua estrutura de decoração e você pode selecionar qual que é o tipo de pintura que você quer fazer, então, por exemplo, ah, não gostei dessa aqui do telefone, quero trocar a pressa aqui do, do, despedida do pôr do sol, aqui, da bolinha ali, ó, e aí é só clicar aqui em repintar, que o duplicante responsável pela decoração vai vir aqui e vai fazer, ou você pode simplesmente zerar a arte, posso colocar aqui, ó, e clicar aqui em limpar a arte atual, ele limpa e aí o duplicante vem e refaz uma aleatória, olha lá, o Túlio já tá fazendo aqui, então vai ajudar bastante aí os decoradores de base que, às vezes, não ficam satisfeitos com o quadro que foi feito, né, e aí você pode escolher agora qual quadro você quer fazer. Bom, e pra finalizar, talvez vocês já tenham percebido aí, conforme eu tava construindo aí durante esse vídeo, né, é, agora tem um slider diferente para construção, né, não é mais lateral, agora a escolha de material, ó, agora, deixa eu pegar aqui alguma coisa que tem bastante material, pra vocês entenderem melhor. Ah, deixa eu liberar o debug, pronto, aí fica mais fácil. Ó, agora o slider é rolando aqui, ó, não precisa mais deslizar para os lados, você tem uma visão melhor de todos os materiais pra poder escolher na hora de construir, acho que assim ficou muito melhor do que era antes, do que aquele deslizamento lateral. Bom, galera, tem mais algum detalhezinho ou outro, coisas, é, que não importam muito pra gameplay, né, mas eu acho que o núcleo duro é exatamente isso, né, mais um traço de história, né, e vários outros detalhezinhos aí, e, né, o ponto alto aí pra mim, que é o painel de condução. Olha lá, inclusive, ó, como é que tá aqui, ó, já quebrou já esses quatro da ponta, mas esses dois aqui do meio ainda estão a 38 graus. Então esse negócio aqui vai ser realmente game change, beleza? Espero que vocês tenham curtido, eu vou ver aí como é que eu faço pra tentar colocar esse cara aqui na nossa base atual, provavelmente eu vou ter que usar, provavelmente não, terei que usar o debug, né, mas eu não sei se pode crachar alguma coisa por ter sido, por não ter iniciado já com esse traço de mundo, né, pode ser que dê algum problema ali, porque nos arquivos do mundo não teria ali as strings, né, referentes a fazer as missões disso aqui. Talvez não, vamos ver, eu vou testar e aí se der certo, é, a gente dá continuidade na série da onde tá normalmente atual, né, e bola pra frente. Espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo update. Valeu! Falou! Tchau, 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 tchau.